Salve, salve, galera! Nossa, desculpa aí de gancho, cara. É canal de gancho, eu ia falar canal do Flip Toys. Não, canal do Flip Toys, que jeito eu vou desbancar ele hoje. Flip Toys é o novo Neymar. Eu vou desbancar ele hoje. Aliás, esse canal aqui é teu, né, Felipe? Eu vou desbancar o seu... Ó, se você perder, cara, você tem que colocar uma semana novo Neymar aqui no nome do teu canal. Cara, coloca até um ano, eu dou o canal pra esse, eu perder pra ele aí, ó. Eu dou o canal pra você, Felipe, se eu perder pra você... Ó, o que que é isso aqui? Teu pai que é goleiro? Meu pai é goleiro. Não, 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 teu chute, o novo Neymar vai ser goleiro. Demorou, pode ser. Meu chute fechou. Você aceita isso? Eu sou o novo. Eu sou o melhor goleiro da região aqui. Você acha que eu vou afinar pro novo Neymar? E outra, pênalti teu, cara? Eu que vou... Tipo assim, o novo Neymar que vai, entendeu? E pênalti teu, como é que a gente faz aqui, cara? Vamos pensar aqui, ó. É o seguinte, você... Ele vai pegar o pênalti do novo Neymar, não vai pegar teu pênalti. Resolvi, cara. Fechado, fechado. Ô, Zé Eduardo, o que você acha que vai ganhar aí, cara? Cara, sinceramente, cara, acho que o gigante vai amassar. Ó, mas aí você menosprezou, cara. Não, eu... Ó, como você é o convidado, eu deixo você escolher os três desafios que você quer. O que for mais fácil pra você? Você já assistiu os tapes do novo Neymar? Já. Olha, aquele dia lá, né? O galera não viu lá que eu tava aqui, catou dois chutes meus de queima-roupa ali, velho. Não, cara. E outra, ele é craque igual o Pelé, é craque na linha e no gol, cara. É, fez o gol de empate, mas na banheira também, tem... Ó, tá lá nisso, tem um sabonetinho pra ele. Só na banheira, tá lá no banheira. Ele já tá quieto, ele já tá triste. Não, Neymar, escolha os três desafios, então. Eu escolhi os três desafios. Um contra um. É. Aí, você vê. Um contra um nove, né? E o segundo, eu vou... Dois, ó. Aí é fácil. Não. Você tem certeza, você não quer mudar? Você quer começar ou quer começar? Ô, cara, você acha que ele é treinado em todos os desafios, cara? Você acha que ele quer mudar? Vamos lá, novo Neymar. Partiu o novo Neymar. Bateu no meio do gol. Partiu o novo Neymar. Vamos, Neymar. Pelo menos um gol. Partiu o novo Neymar. Calma, calma. Calma que o novo Neymar vai brilhar. Ai, 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 cara. Ô, eu acho que você tá muito soberbo, cara. Ô, cara, soberba parece ser de ruim, né? E, ó... Ele vai no gol também? Vai, lógico que é. Ô, o novo Neymar, ele é especialista aqui. Ele treina todos os dias. E, ó, essa luva aqui, ó. É uma luva especial. Uma luva de R$250, cara. Só? É, R$250 essa luva. É uma luva especial. E essa... Não, é R$1.000, né, Felipe? R$1.000 essa luva aqui, cara. E ela dá poderes. Dá poderes? Ô, aqui. Você não vai pegar um chute, meu. Ele não vai ver nem a cor da bola. Você vai ver como... Ó, ó. Só na gaveta, cara. Ó, quero só ver, então. Quero só ver. Ó, vamos lá, hein. Agora. Partiu. Bateu? Ó, mas pera aí. Não valeu, não, Felipe. Ó, invasão ao campo aqui, cara. Ó, você tá sentado aqui no campo aqui, cara. Você tá de brincadeira, cara. Ó, você... Não, eu não vou gravar. Eu me recuso a gravar com esse cara dentro de campo. Não valeu. Eu me recuso. Por favor, você quer chegar um pouco pra lá, cara? Ele atrapalhou a minha câmera aqui, cara. Só porque ele não queirou do seu filho? Vou dar até a mão pra você. Só porque o novo Neymar treme? Não, pode nem. Pode nem. Pode nem. Não, vou botar o chute, cara. Não, vou sair na ufa até atrás. Ó, cara. Pô, você veio aqui pra agorar o novo Neymar, cara. Que isso, cara? Ó, voltou o chute. Demorou. Errou. Nossa, cara, que cara ruim. Ainda falou. Ah, vou meter gol no novo Neymar. Ó, cara, isso aí é sorte. Você teve sorte, cara. Teve sorte. Sorte não foi, Aladinho. Pra falar que eu tô atrapalhando aqui também. Não tá, não, cara. Não, velho. Deixa eu falar. Olha como vem aqui. Foi roubado, ó. O Aladinho tava aqui, ó. Aí que deu dois passos. Falou que tava invadindo. Ó, mas foi invasão mesmo, né? Atrapalhou o ângulo aqui da câmera aqui. Partiu. Gigantesco. Ó, dois gols. E aí? Calma, cara. Calma, velho. Tá começando aí. Não, Aladinho. Sai disso, né? Você atrapalhou aí também, ó. Não, Aladinho. Tá atrapalhando mesmo. Aí, defendeu. Aí, agora você não elogia. Não, já porque foi meio do gol. O cara fez uma baita defesa desse aí, cara. Até eu, até eu. Ó, vai pra pente. Começa a sejar. Três pentes pra cada um. Vamos começar nos pentes aqui. Dono Neymar, o que a gente tá treinando lá em Mococa, lá. Entendeu? Olha dentro dos olhos dele. Baixa palma, novo Ney. Baixa palma, novo Ney. Baixa palma. Tô não põe medo dentro do mosquito, ó. Ó, não, ó. Isso aí não vale, não. Ó, não, 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 não. Não, não, não. Pode sair daí, cara. Ó, isso aí não é o combinado, cara. Tá quebrando o regulamento? Não, ué. Ó, o que que é isso aí, cara? Ó, você tá achando que você tá onde? Vamos lá, não, Neymar. Vamos lá. Partiu. Partiu. Ó, volta o pé. Você adiantou, cara. Ele adiantou, cara. Tá na cara que ele adiantou, cara. Ele ainda virando barba, cara. Ô, ele adiantou, cara. Ô, é evidente que ele adiantou, hein. Tá anulado, hein. Vamos lá, novo Ney. Vamos lá. Partiu. Olha, ó. Agora sim. Agora valeu. Agora valeu, cara. Ó, cara, claramente, né. Ó, tem um replay aqui, cara. Ó, o cara tava quase na marca do pente aqui. Ó, ó, louca, hein. Ó, eu pensei que você ia vir tomar a câmera da minha mão aqui nesses adiantamentos teu aí, hein. Vamos lá, hein. Partiu. Gigantesco. Pula, não, Neymar. Ó, chegou outro cara ali. Vai falar que foi invasão? Vai falar que foi invasão? Vai falar que foi invasão? Pula, pula, cara. Isso aqui não é pula, pula. Isso aqui é defesas, cara. Relaxa, relaxa. Não se assuste. Eu vou depois, eu quero ir no gol também. É, é, é. Ó, cara, você vai perder, cara. Num contra um a gente vai ver a diferença. Vamos ver. Vamos lá, Vonei. Mostra a destreza. Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? E ele adiantou de novo. Eu só não vou voltar porque foi gol, cara. Entendeu? Ele adiantou. Tá adiantando toda hora. Não, você quer escolher o quanto você vai pegar porque tá fácil. Tá? Não, é. Pula, bate palma. Faz ele tremendo, Neymar. Bate palma pra ele. Errou! Adiantou. E aí? O cara tava em cima da linha. Totalmente posturado, cara. Vem, novo Neymar. Você até é a tua última batida, cara. Quem vai ganhar? Gigante ou o novo Neymar? Gigante. Beleza. Vamos lá, hein. Se o novo Neymar fizer... Neymar, ó. Faça o que você treinou, tá? Aquele combinado nosso. Partiu, novo Neymar. Se você falar que ele adiantou, você tá de sacanagem do vídeo. Ó, tá 1x0 pra você, cara. Você ganhou um desafio, tudo bem. Agora é um X1. É um X1. Tá? E eu sou juiz, cara. Vai começar o X1! Falta. Gigante empurrou ali. O quê? Já começou a voltar. Falta pra bater. Claramente, cara. Fez a... Usou o ombro, cara. Vai tocar pra quem? Vai tocar pra quem? Partiu o novo Neymar. Errou. Errou. Vai, cara. Vai. Isso é o quê? Isso é o quê? O tempo tá correndo, hein. Vai ter que ser juiz. Não. Ela já é... Ela já é... É hater do cara. Você acha que vai ser juiz? Vamos lá, hein. Partiu. Novo Neymar. Agora. Gigantesco. Tá com ela. Tá a torcida ali. Invadiu o campo ali. Vamos lá, hein. Partiu. Vamos, novo Neymar! Agora. Cortou. Partiu. Faz o X, Dono Neymar! Errou. Errou. Não foi. 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 Partiu o domino. Não, bateu! Não, 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 não. Vai, Dono Neymar! Vai! Gol! Que gol, cara. Tá louco da cabeça? Tocou o bolo pra ele não, isso eu não vi não Que? Tem que chamar o bolo, ele não vale não Quem? Tocou o bolo pra você Que hora? Tocou o bolo pra você Não Que hora? Tocinho, tirou Viu, tá virando pra sala Ó, tá 1x1 o jogo, hein 1x1 Agora partiu o novo Neymar, cabeceou Acorda, Neymar Ó, não vale, tem que dar o drible Tem que dar o drible, cara, a regra é clara Você pegou a bola, já chutou direto Ô, você tá no YouTube, vai fazer quanto tempo? Não sabe disso aí, cara Tem que dar o drible Vamos lá, hein Partiu Agora, gigante Vamos lá, gigante Tá com ela Fez o drible Entendeu? Vamos ver Vamos ver, fez o drible Agora Driblou Corre, Neymar Não deixa Vai lá, Neymar Sobrou Pra novo Neymar Bateu Quase que o novo Neymar faz Ô, louco, novo Neymar Mudou a batida mesmo, hein Tô gostando de ver, hein Ô, louco, cara 1x1 o jogo, hein Vamos lá, partiu Novo Neymar, cabeceou Vai, vai, vai Deixa o cara correr Deixa o cara correr Entendeu? Aqui é o seguinte Aqui a gente tá jogando contra todos Entendeu? É nós contra todos É assim que funciona Deixa o cara correr Vamos lá, hein Agora, gigantesco Com ela Gigantesco Gigante Na passada Cortou o novo Neymar Agora vai bater Errou Errou Ó, eu tô vendo, viu Ó, tô vendo Mais um você vai ser expulso Tá? Você já tá com o amarelo Entendeu? Vamos lá Partiu Agora Dominou Vamos lá, Neymar Segue o jogo Tá normal Foi lance do teu irmão Foi lance do teu irmão Tá com ela Deu o chapéu Vai bater pra fora Não, mas Não, eu deixei o jogo correr Mas o VAR já ia ser solicitado Tá? Partiu Ó Ó, vai falar que não foi agora Ô, louco Aí o cara fez o quê? Parecia que o Felipe Toys Era um banquinho dele Pra se apoiar Daqui Daqui Vamos lá Partiu Novo Neymar Ó Volta Volta Tá, ó É lá na linha branca Lá na linha branca, gente O que que é isso aí? O cara é um ladrão, hein Bateu Gol O que? Ele tá arrumando a banheira Vai, problema teu aí Problema teu aí Ô, Ladinho Você viu isso aí? Ele não tá chorando Pergunte pro Ladinho Se tem que esperar o colega aí Tá barreto Eu acho que tem que esperar Cara Você não teve a atenção necessária O cara foi lá e fez o gol Entendeu? Tá barreto Ó, 2x1 pra Novo Neymar Agora, gigante Gigantinho Tá com ela Vai, Ladinho Neymar Partiu gigante Tem que driblar, hein Bateu Ó Gol Do gigante Esse pariu, né? Cara Ele deu um cortinho Ele deu um cortinho Fez o gol Mas eu acho que o goleiro colaborou, né? O senhor tá horrível nessa partida Não queria dizer isso aí, não Vamos lá Opa Não pode relar Não tem o filho que é falta, meu Ele claramente deu uma carga nas costas do Novo Neymar, cara Claramente Entendeu? E outro, você não juiza aqui, cara Falta aqui Toda hora, cara Toda hora Agora Novo Neymar Já cobriu o Novo Neymar Já cobriu o Novo Neymar Tá com ela Pênalti Pênalti, claro Por favor Dá a bola aqui Dá a bola aqui, cara Dá a bola aqui Vamos lá Pênalti Tá Vai falar pra mim que não foi? Não foi Vai falar pra mim que não foi Caiu igual a geleia, ó A maré-mãe Entendeu? Isso Ó, lá na linha lá Fazendo um favor, ó Você vem desrespeitar a arbitragem Que eu vou mandar pra fora Vou mandar pra fora Vai, vai, vai Vai, vai O nome do teu canal Novo Neymar Uma semana Por quê? Parabéns, ó Parabéns Conseguiu Conseguiu proteger o filme Eu já vi Eu vi nos vídeos lá O tanque ele rouba Agora eu vi na tela Eu falei, quer mesmo Galera, deixa mil likes Nesse vídeo aí Vocês querem revanche? A gente faz revanche Não tem problema, cara Não tem revanche Essa é a semaine Como é que sejam director Não tem problema, cara